Olá, nobres amigos! Eu sou o Príncipe Exilado, e eu não sei porque eu insisto em gravar nessa barulheira chamada Projeto Feudo aqui. Talvez vocês não estejam ouvindo, pelo tanto de edição que esse vídeo tenha, mas... Puta merda, cara. É... Perdão o palavrão aqui, mas... É... Tá... Ultimamente a barulheira anda muito grande aqui. Peço até desculpas se você ainda anda vendo vídeos com muito corte, muita edição. Mas enfim, eu infelizmente não vivo num ambiente propício a boas gravações. Eu já aceitei isso pra mim. Tô fazendo o meu melhor com a edição pra poder ainda assim trazer um bom conteúdo aqui pra vocês. Porém, peço desculpas se não ficou aquela perfeição cinematográfica que imagino que muitos de vocês desejam. Mas infelizmente é o que temos pra hoje. Então vamos lá. Eu não lembro quem fez essa pergunta. Infelizmente eu já esqueci o nome e fiz o favor de não anotar novamente. Mas... O nosso dobro amigo aqui perguntou sobre os sistemas prisionais e penais da Idade Média. E cara... Esse é mais um daqueles vídeos onde eu vou cair naquela questão de... O mundo na Idade Média não funcionava da mesma forma que o mundo hoje. Então é complicado querer comparar a realidade da época com a nossa realidade atual. Uma vez que muita coisa que fazia sentido na época não fará mais sentido hoje. E muita coisa que faz sentido hoje não faria sentido na época. E o que eu quero dizer com isso é que... Não vou falar que não existissem prisões na Idade Média e que não existissem penas e julgamentos que levassem pessoas à prisão. Não vou falar que isso era mentira. Mas... Não era bem assim que a coisa funcionava no geral. Porque geralmente prisões na Idade Média eram... Prisões... Para cativos de guerra. Para reféns ou coisas assim. E... Os julgamentos raramente levavam alguém a alguma prisão durante a Idade Média. E isso acontecia pelo seguinte. Primeira coisa. Crimes de... Onde foram causados danos a outras pessoas. E não necessariamente crimes de violência que causassem morte, por exemplo. A pena para eles, geralmente, era a da restituição do valor perdido. Isso é muito marcante na sociedade inglesa, em especial. Porém, ocorria também em sociedades nórdicas. Imagino que eles tenham herdado esse costume dos nórdicos em si. E haviam até em outros povos. Porém, os povos... Vamos dizer assim. Talvez não houvessem tão frequentemente citados assim. Mas... Mas... Sim. O crime... Os crimes de danos a pessoas que não... Não fossem... Vamos dizer assim. Danos de violência. Tipo uma morte. Ou algo grave assim. Eram, geralmente, penas de restituição. A pessoa que fez o mal à pessoa teria que restituir a pessoa que sofreu o mal. Isso quer dizer que a pessoa não era presa. Por exemplo... Ah, por exemplo, não sei quem roubou um saco de trigo de não sei quem. Essa pessoa deveria restituir o saco de trigo. A pena dela seria essa. Não, ela não iria para a prisão por isso. Não. Ela não iria ser morta por isso. Não. Ela não teria uma punição grave por isso. Ela teria que restituir. E existiam os crimes graves. Onde, geralmente, estava ligado a penas capitais ou penas de sofrimento. Então, ah, o cara é um assassino temível. Que matou não sei quantas pessoas no feudo. Propositalmente. E ele é uma ameaça à sociedade. Ele seria morto. Como pena. E, neste caso, seria morto como pena muito mais pelo fato de deixar de representar risco às pessoas do que como, propriamente, uma forma de puni-lo. Então, geralmente, crimes graves eram punidos com a morte. Crimes pequenos eram punidos com restituição. E onde é que entra a prisão? Talvez há uma ofensa ao dono da terra? Ou algum crime que ele considera ser um crime contra ele? E, na visão dele, não caiba nem a morte nem a restituição? Porque vale lembrar que era o senhor da terra quem fazia o julgamento. Embora ele tentasse ser o mais neutro possível para... Não prejudicar seus negócios como locador da terra para os seus queridos plebeus? Possivelmente poderia não haver neutralidade em alguns casos. Mas... Isso é muito importante ressaltar. Crimes que levavam à prisão, geralmente, eram crimes contra o senhor da terra. E crimes os quais ele não conseguia ver a restituição como suficiente. Mas também não conseguia ver a morte como uma necessidade. Só crimes desse meio termo que iam parar na prisão. O que significa que eram muito raros. Porque, vamos falar a verdade, a maioria dos crimes da Idade Média eram crimes... De roubo, de furto, como sempre foi. No mundo todo. Então, a mera restituição já daria conta. E os crimes mais graves, mais terríveis... Ah, já era certeza que ia ser punido com a morte. Então, nós temos... Acho que, até porque hoje, tudo funciona como um sistema de base de lei, de tribunais, de pena, de prisão. Ou a própria ideia bizarra que o Estado impõe de corrigir o cidadão com uma pena. Eu não sei se faz o menor sentido. Eu acredito, realmente, que o sistema da época fazia muito mais do que hoje. Crimes muito graves serem punidos com a morte, até para a proteção das pessoas. E crimes muito leves serem puníveis com restituição. Porque, afinal, o cara ser preso e alguém pagar para manter ele preso, não é uma coisa lá muito inteligente. É muito melhor cobrar um valor que vai restituir a pessoa prejudicada do que algo assim. Porém, o sistema penal de hoje, ou pelo menos, o sistema judiciário de hoje... Tem, sim, uma origem na Idade Média. E, mais precisamente, na Inquisição Medieval. E, quando eu falo da Inquisição Medieval, eu não falo da Santa Inquisição, da Grande Inquisição ou Caça às Bruxas. Eu estou falando da Inquisição Medieval. Daqueles pequenos tribunais religiosos que buscavam provar as heresias e, com isso, fazer as pessoas confessarem e se arrependerem. Que, sim, a grande pena dele era a excomunhão. Mas que, no geral, todo mundo era absolvido porque a maioria das pessoas se arrependi. Ela poderia falar que se arrependeu. Rezar e ficar de joelhos em alguma situação. E, provavelmente, seria absolvida de seu pecado. O mais importante disso não é as penas ou o tipo de objeto que era julgado, mas, sim, o sistema de julgamento. Porque foi graças ao sistema de julgamento de Santa Inquisição que passou a haver vários conceitos, como, por exemplo, a ideia do advogado, a ideia de não ter que fornecer provas contra si mesmo. A ideia de habeas corpus em casos de não comprovação. Ou seja, você só ser condenado efetivamente após se provar que você está errado. Caso você não represente ameaça. Enfim, muito do sistema judiciário de hoje nasceu com a Inquisição medieval em si. Lógico, naquela época era uma forma bem primitiva mesmo porque estavam discutindo se tal pessoa era herége ou não, se a pessoa pecou ou não. Coisa assim. Então, lógico que era uma coisa bem mais primitiva do que é hoje. Mas, enfim, essa é a única coisa da Idade Média que talvez tenha algum vínculo mais forte em relação ao sistema penal e penal de hoje. Prisional em si nada tem a ver porque as prisões como conhecemos hoje são muito mais recentes. E eu nem teria coragem de dizer que evoluíram a partir da Idade Média porque uma vez que as prisões medievais eram feitas para cativos de guerra normalmente e não para punir pessoas. era muito mais uma forma de impedir que os cativos de guerra fugissem ou se rebelassem do que qualquer outra coisa. Enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram ou acharam interessante por favor, deixem seu like. Ajuda muito o nosso canal aqui. Não é inscrito? Se inscreva. Ajuda mais ainda. Obrigado. E até a próxima, nobres amigos.